Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meio dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse que o médico pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, assada nem da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meio dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me disse como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, assada nem da gente E não te esqueça, me diz que o médico pode Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Amém